Olá pessoal, então retomando as nossas aulas de processo do trabalho, nós passamos para um tema que me é particularmente caro, que é a ação civil pública trabalhista, ok? E sem maiores delongas, nós já passamos aqui para o nosso sumário de aula, que contempla evidentemente um recorte bem específico, em razão do nosso tempo para trabalhar com esse assunto. Então nós trataremos da diferença entre a ação civil pública, ação civil coletiva, competência, cabimento, legitimidade, coisa julgada, liquidação e cumprimento. Portanto, esses temas foram levantados como tópicos de aula em virtude, evidentemente, da matéria, daquilo que é mais cobrado no concurso público, ok? Bom pessoal, antes de mais nada, o que é uma ação civil pública? Eu gosto bastante desse conceito do professor Antônio Gide, que traz nele as principais notas características de uma ação civil pública, que é justamente uma ação proposta por um legitimado autônomo, e aí então a gente tem a primeira nota característica de uma ação civil pública, em defesa de um direito coletivamente considerado, a ação civil pública, ela se refere a um objeto específico, os chamados direitos meta ou transindividuais ou coletivos em sentido amplo, que se encontram conceituados no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, e são eles direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ok? Bem, cuja imutabilidade do comando da sentença atingirá uma comunidade ou coletividade, é o chamado efeito erga hominis ou ultrapartes da coisa julgada, prolatada em um processo coletivo, tá? Eu gosto bastante, portanto, desse conceito do professor Antônio Gide, porque ele traz pra gente as notas características de um processo coletivo, e é trazendo agora pra nossa particularidade as notas características de uma ação civil pública, que são justamente uma legitimidade diferenciada, que nós vamos ver que é uma legitimação autônoma em alguns casos, em outros casos, uma autêntica substituição processual, a afirmação da existência de um direito coletivo, de um direito meta-individual, profissional, difuso, coletivo, em sentido estrito ou individual homogêneo, e cuja imutabilidade do comando da sentença atingirá uma comunidade ou uma coletividade, é o regime diferenciado de formação e distensão da coisa julgada coletiva, que nós discutiremos também, porque é um assunto revestido de inegável importância. Bom, qual a diferença entre a ação civil pública e a ação civil coletiva? Vejam, há quem sustente, como o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que no processo do trabalho, por ausência de previsão legal, seria incabível a ação civil coletiva. Isso porque o artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93, que nós veremos na sequência, institui o cabimento da ação civil pública na justiça do trabalho, teria sido silente no que tange a ação civil coletiva na justiça do trabalho. No entanto, pessoal, sem dúvida não é essa tese jurídica que prevalece, na verdade, são admissíveis quaisquer tipos de, quaisquer tipologias de ações, qualquer nome inúris, né, que seja aí necessário de ser atribuído a determinada ação, desde que se assegure a tutela, né, de fato, daquele direito que necessite ser vindicado judicialmente. Bom, e qual a diferença, então, no que tange a ação civil pública versus a ação civil coletiva? Basicamente, estatue o artigo 91 do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078 de 90, que a ação civil coletiva tem por objeto a tutela de direitos individuais homogêneos, isto é, direitos individuais experimentados pelas vítimas ou pelos seus sucessores. Então, é como se eu dissesse aqui para vocês que direitos individuais homogêneos são tutelados por meio de ação civil coletiva e que direitos difusos e direitos coletivos são tutelados por meio de ação civil pública, tá? Bem, na prática, usa-se cumular ação civil coletiva com uma ação civil pública. Então, no bojo daquela mesma peça processual, você formula pedidos de direitos difusos, coletivos e também individuais homogêneos, ok? Bom, é fato também que para aqueles que acabam não encampando essa diferenciação do artigo 91 do CDC, nominam de ação civil pública e no bojo dessa ação civil pública tutelam também direitos individuais homogêneos. Só para vocês terem uma ideia, se eu peço, por exemplo, no bojo de uma ação civil coletiva trabalhista e já deixando aí para vocês que eu perfilho o entendimento de que existe essa diferenciação, até mesmo porque decorre de lei, é o pagamento de horas extras para 500 empregados que durante os anos de 2019 e 2020 não receberam horas extras, embora tenham praticado a prorrogação habitual da jornada de trabalho. Trata-se, portanto, de um típico pedido de direito individual homogêneo. Por quê? Nós temos uma titularidade determinada, certo? Porque o direito é ontologicamente individual. O objeto divisível comporta satisfação fracionada. Eu posso, portanto, pagar hora extra para o trabalhador A e não pagar para o B, ok? E a origem comum. Qual é a origem comum? Essa determinação empresarial, essa deliberação, essa orientação empresarial de que não paga hora extra para ninguém, ok? Bom, pessoal, prosseguindo, prosseguindo. O próximo tópico é realmente o cabimento da ação civil pública na justiça do trabalho. Como eu disse pra vocês, nós temos previsão legal no artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93, que estabelece expressamente o cabimento da ACP perante a justiça do trabalho. Agora percebam o seguinte aqui, deixa eu até pegar a minha bolinha de circular. Para a defesa de interesses coletivos. Até aí, beleza, porque a gente pode entender que os direitos individuais homogêneos são subespécie de direitos coletivos, como inclusive o STF já reconheceu. Agora percebam, quando desrespeitados, os direitos sociais constitucionalmente garantidos. Alguns, então, enxergam que no âmbito da justiça do trabalho, a coletivização de demandas por meio de ação civil pública somente seria cabível caso se localizasse ali como causa de pedir da ACP um descumprimento de um direito social constitucionalmente garantido. Por exemplo, aqueles previstos no artigo 7º da Constituição da República. Pessoal, evidentemente que não é isso que prevalece, né? O que prevalece é que a ação civil pública é uma ação de estatura constitucional, é uma garantia de efetividade dos direitos fundamentais e que, portanto, não comporta limitação quanto ao seu cabimento e objeto pela legislação infraconstitucional. De modo que, ainda que você não possa referir a causa de pedir de uma ação civil pública a um direito constitucional socialmente, né? A um direito social constitucionalmente garantido, ainda assim é admitida a ação civil pública, ok? Bom, pessoal, objeto da ação civil pública, o que eu posso pedir numa ação civil pública? A ação civil pública trabalhista, ela tem uma característica muito particular de sempre ou quase sempre serem declinadas as obrigações de fazer ou não fazer. Por exemplo, abster-se de prorrogar a hora extra além do limite máximo legal. Abster-se de praticar, tolerar ou permitir a prática de atos que caracterizem assédio moral, tá? Então, são exemplos de obrigações, essas duas obrigações de não fazer, tá? Mas poderia ser de fazer também, assegurar o pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, tá? Então, é bem particular aí a previsão quase sempre de obrigações de fazer e não fazer no bojo de uma ação civil pública trabalhista, ok? Mas é claro, o objeto de uma CP trabalhista não se esgota nas obrigações de fazer ou não fazer. Normalmente, também é pedido uma reparação, seja uma reparação a título de dano individual ou dano coletivo, né? O chamado dano moral coletivo. E aí nós temos, sem dúvida, aí uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar quantia certa, ok? Bem, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de cabimento e de objeto de ação civil pública somente para algo que é bem pertinente à área trabalhista, que é a redação do artigo 1º, parágrafo único da Lei 7347 de 1985, tá? Esse parágrafo único, ele foi introduzido por uma MP, a MP 218035 de 2001. Essa MP veda, entre outros, né? O cabimento de uma ação civil pública para veicular uma pretensão que envolva FGTS, tá? Acontece que o Supremo Tribunal Federal, no tema 850 da tabela de repercussão geral, já entendeu que o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Então, só para vocês entenderem que, na verdade, a posição atual, tanto da nossa Suprema Corte, como do TST, da SDIU, eu trouxe para vocês aí o julgado paradigmático no TST, né? Quando houve a mudança, portanto, de orientação, é no sentido de se admitir a ação civil pública para que sejam veiculadas pretensões relacionadas ao FGTS. Por quê? FGTS, pessoal, além, ele é um fundo, sem dúvida, que tem um beneficiário individualizado, mas ele visto no seu conjunto, ele também é um fundo de destinação variada, é um fundo social, sem contar que é um direito social constitucionalmente garantido, né? Bom, a questão aqui é basicamente a mesma fundamentação que eu já disse para vocês no que tange ao artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93. Por que aqui não se aplica essa restrição? Porque a ação civil pública é uma ação de estatura constitucional, é uma garantia de efetividade dos direitos fundamentais e que, portanto, não pode essa garantia ser restringida por uma legislação infraconstitucional, ok? Por isso que se admite a IACP paraversar sobre FGTS, tá? Bom, pessoal, o próximo tópico que eu tenho que tratar com vocês é o tópico relativo à competência territorial para a ação civil pública trabalhista. Bem, quanto à competência material, não existe particularidade em relação à ação civil pública trabalhista, isto é, estando aquela demanda incerta dentro da competência material da Justiça do Trabalho, a ação civil pública, então, será proposta, será ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Eu não tenho particularidades quanto a isso. Eu sigo, portanto, o mesmo regramento do processo individual quanto à competência material. Quanto à competência funcional para a ação civil pública trabalhista? Pessoal, 99,9999% dos casos, a ação civil pública trabalhista será proposta perante a VT, a vara do trabalho, ok? Professora, e não é em todos os casos, não é sempre? Não, pessoal. Essa competência, eventualmente, pode se deslocar ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, em caso do chamado conflito federativo, tá? Envolvendo Estado e União, ok? Bem, o que, portanto, desperta maior especificidade no que tange à competência para a ação civil pública é a competência territorial, que no processo coletivo, inclusive do trabalho, é tido como uma competência territorial, mas de natureza absoluta, o que significa que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, também não se prorroga, não há preclusão, não há sanação do vício, tá? Inclusive, pessoal, se você tiver uma ação civil pública que tramite contrariamente às regras de competência territorial, por serem de natureza absoluta, ensejaria, inclusive, o cabimento de uma ação recisória, ok? Pessoal, no próximo bloco, a gente vai passar a tratar, então, dos critérios de competência territorial utilizados especificamente no processo do trabalho. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de ação civil pública, a gente passa a tratar de um dos assuntos mais recorrentes em concurso público, que é a competência territorial para a propositura de uma ação civil pública. Bem, existem dois preceitos centrais que versam sobre a competência territorial em ação civil pública, são eles, artigo 2º da LACP, da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347, de 1985, e artigo 93 da Lei 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Esses preceitos, eles são aplicáveis também no processo civil, portanto, na área civil. Em se tratando especificamente do processo do trabalho, eu preciso dizer para vocês que nós temos um verbete muito importante do Tribunal Superior do Trabalho, que é a OJ 130 da SDI 2 do TST. É esse verbete, portanto, que regula a competência territorial absoluta para a propositura de ação civil pública no âmbito do processo do trabalho. Então, pessoal, eu vou direto para este verbete jurisprudencial, que é o que será cobrado no seu concurso em ação civil pública na esfera do processo do trabalho. E vamos lá. Nós temos que pensar, então, que a OJ 130 da SDI 2 do TST agrupa, de um lado, dano local e regional e de outro, dano supra-regional e nacional. Bom, em se tratando de dano local, a competência é da vara do trabalho, da localidade do dano. O mesmo se dá em caso de dano regional. Ainda que aquele dano regional atinja circunscrições de varas do trabalho pertencentes a tribunais regionais do trabalho diversos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aqui no interior do estado de São Paulo, é muito comum que as lavouras de café se estendam de São Paulo até Minas. Então, você entra em uma unidade produtiva e aí você, uma hora, está em São Paulo, daqui a pouco você está em Minas, dentro da própria fazenda. E ali você constata, então, a aplicação irregular de defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Veneno. Então, nesse caso, a ação civil pública poderá ser proposta perante a vara do trabalho da 15ª região da localidade atingida, Mococa, por exemplo, tá? É uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. Ou então, perante a vara do trabalho do TRT da 3ª região. A cidade ali, sede da vara do trabalho, é limítrofe com o estado de São Paulo, ok? Então, percebam, o dano local é como se fosse, o dano regional, ele não deixa de ser um dano local. Mas você consegue, então, vislumbrar no dano regional, em tese, um dano um tanto quanto maior que atinja circunscrição de mais de uma vara do trabalho, tá? Bom, em concreto, a competência se fixa pela prevenção. Então, nesse exemplo que eu dei pra vocês da Fazenda de Café, eu tenho, de um lado, a competência da vara do trabalho pertencente ao TRT da 15ª região e, de outro, a competência da vara do trabalho pertencente ao TRT da 3ª região. Aquele ao qual for primeiramente distribuída a ação civil pública será, então, considerado o juízo prevendo, ok? Bem, nós falamos até agora, então, do dano local e do dano regional. Agora, a gente vai passar a tratar do dano supra-regional ou nacional, tá? Esse dano supra-regional ou nacional é aquele que espraia efeitos para mais de um Tribunal Regional do Trabalho. Nesse caso, percebam, a competência não desloca para Tribunal Regional do Trabalho. A competência continua sendo da vara do trabalho, mas da vara do trabalho cede do TRT, tá? Então, suponhamos que nós temos um dano, tá? Na cidade de Campinas, na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, na cidade de Porto Alegre. Bem, nesse caso, o juízo competente será sempre a vara do trabalho de uma das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo ou Campinas, tá? Sempre vara do trabalho. A propósito, pessoal, a competência funcional para a propositura de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, ela é quase sempre em 99,9% dos casos perante vara do trabalho. Existe uma hipótese em que a competência se desloca para o Supremo Tribunal Federal, quando envolver conflito federativo. Mas, tirante a hipótese de conflito federativo, a competência será sempre da vara do trabalho. percebam, a regra é que a competência é da vara do trabalho do local, da localidade do dano. E aí, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando vocês tiverem dúvidas sobre qual o juízo tem a competência material para a ação civil pública, decidam sempre pelo princípio que está inscrito no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, que é a localidade do dano, tá? Então, percebam o seguinte, em se tratando de dano local e regional, será sempre a localidade do dano. Se, porventura, aquele dano for um tanto quanto maior e atingir mais de uma circunscrição de vara do trabalho, os juízos são igualmente competentes e a fixação em concreto da competência se dá pela prevenção. Agora, quando você pensa em dano supra-regional ou dano nacional, a competência desloca para a sede do Tribunal Regional do Trabalho, mas para a vara do trabalho na localidade da sede do TRT, ok? Percebam o seguinte, se eu tenho um dano nacional, quando essa competência se desloca para Brasília, tá? Quando, então, eu tenho que entrar perante a vara do trabalho de Brasília, do Distrito Federal. Bem, pessoal, a gente só manda um processo hoje para Brasília quando o dano também ocorre no DF, tá? Então, vamos supor, eu tenho dano em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus. Esse processo, ele não vai para Brasília. Me parece que nós temos um dano aí que seja ou supra-regional ou mesmo nacional. Não existe um critério fixo para você estabelecer se o dano é regional ou se ele é supra-regional ou se ele é nacional. E também nem precisa, porque a regra de competência é exatamente a mesma, ok? Fato é que você não vai deslocar esse processo para o Distrito Federal. Por quê? Porque o dano não acontece no DF. Se o dano acontecesse no DF, o DF teria competência concorrente com as varas do trabalho das sedes dos demais tribunais regionais do trabalho, ok? Então, quando o dano não acontece no DF, é totalmente imprópria, remessa do processo, a propositura de uma ação civil pública no Distrito Federal, ok? percebam o seguinte, pessoal, nesse caso de dano supra-regional ou nacional, a competência em concreto também se fixa por prevenção, né? O juízo prevento é aquele para o qual primeiro foi distribuída a ação civil pública. Então, nesse exemplo, por exemplo, se eu proponho a ação civil pública em Fortaleza, então, esse será o juízo prevento, tá? Dentre aqueles que teriam competência concorrente para analisar aquela minha ação civil pública. É, uma última observação, vocês que estão acostumados, talvez, a estudarem mais a ação civil pública no processo civil, vocês vão perceber aqui que o dano regional para o processo do trabalho equivale ao dano local para o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 93. E, por outro lado, o dano supra-regional equivale ao dano regional para o Código de Defesa do Consumidor. A dica que eu dou, então, é que, para você que já tem maior familiaridade com o processo civil, é que vá lá ao artigo 93 do CDC e faça uma anotação, né? Onde está escrito de âmbito local, coloca regional o J130 SDI2 do TST e faça a mesma coisa no inciso segundo, anotando que, enquanto o processo civil nomina de regional o dano, o processo do trabalho supra-regional. Ok, pessoal? Bem, só uma última observação quanto à competência, essa competência territorial para a ação civil pública, embora seja territorial, é de natureza absoluta. Significa, portanto, que pode ser conhecida de ofício, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, significa que não prorroga, não convalida a inobservância desse critério territorial de propositura de ação civil pública, seja, inclusive, a configuração de um vício recisório, tá? Então, desafia aí a interposição de apresentação, né, o ajuizamento de uma ação recisória. Então, pessoal, não modifica por vontade das partes, então, é incabível, por exemplo, um foro de eleição. Ok? Bem, próximo tópico é legitimidade ativa, o que eu tenho que falar para vocês a respeito da legitimidade ativa. Nós temos dois roles que são parcialmente coincidentes, artigo 5º da LACP da Lei 7347 de 85 e artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Eles equivalem entre si, tá? Embora não tenham redações exatamente idênticas. Bem, esse role do artigo 5º, a gente vai trabalhar aqui com o artigo 5º da LACP, poderia também ser o artigo 82, mas eu escolhi aí o artigo 5º, ele traz uma enumeração não taxativa dos legitimados ativos para a propositura de uma ação civil pública ou de uma ação civil coletiva. Percebam que nós temos aí uma miríade de entes estatais e somente um ente não estatal, um ente privado, que são as associações. percebam o seguinte, esse role não é taxativo porque se admite, por exemplo, que cidadão proponha uma ação civil pública desde que o objeto dessa CP seja coincidente com o objeto de uma ação popular, lei 4717 de 65. Portanto, pessoal, percebam que esse role não é taxativo. Partido político também pode propor a CP, embora partido político seja modalidade de associação. Sindicato também pode propor a CP, embora sindicato seja modalidade de associação. Bem, mas vamos fazer uma leitura então do role do artigo 5º da LACP. Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista. Percebam, administração direta e indireta de União, Estados, Distrito Federal e Municípios e mais dois órgãos que não têm personalidade jurídica própria, mas têm funções institucionais bem delineadas, que são Ministério Público e Defensoria Pública. Esses órgãos que eu acabei de ler para vocês, órgãos estatais, são os legitimados, universais à propositura de uma ação civil pública Ministério Público, Defensoria, Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Isso significa que eles podem, portanto, propor uma ação civil pública independentemente do objeto do processo, diferentemente da associação. A associação, pessoal, ela precisa ter a chamada pertinência temática, isto é, a afinidade entre as questões debatidas no processo e as suas finalidades institucionais, além da chamada pré-constituição, que é a constituição prévia por ao menos um ano, tá? Esse prazo de um ano conta-se de modo retroativo da dava da propositura da ação. Bem, pra que se exige esse prazo de um ano? Se exige pra evitar, então, a constituição episódica casual de uma associação civil somente para se propor uma ação civil pública. O que que eu posso dizer pra vocês? Pessoal, em se tratando do Ministério Público, a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público se encontra constitucionalizada no artigo 129, inciso terceiro da Constituição da República, tá? Percebam o seguinte, já é algo bem, mas bem meio classificado, tá? O Ministério Público, ele tem competência para tratar, para defender direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, isso está no RE 631-111, tá? Então, direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, podem ser defendidos pelo Ministério Público, desde que esses direitos visualizados de modo coletivo e impessoal, transcendam aí a esfera de interesses meramente particulares e passem a comprometer relevantes interesses sociais. Bem, pessoal, voltei muito aqui. Quando a gente pensa em legitimidade ativa da defensoria pública, a gente tem que lembrar da DI 3943, tá? Nessa DI, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a legitimidade da defensoria pública para propositura de uma ação civil pública prescinde da demonstração em concreto da existência de interesses de pessoas hipossuficientes que essa condição seria presumida. Esse foi entendimento da ministra Carmen Lúcia, relatora da DI e que foi seguida aí pelos demais integrantes da nossa Suprema Corte, tá bom? então a legitimidade da defensoria pública ativa ela é universal assim como a legitimidade da União dos Estados do Distrito Federal dos Municípios autarquias empresas públicas fundações e sociedades de economia mista. Pessoal, em se tratando de associação tá? Em se tratando de associação aí sim exige-se a pertinência temática como eu já disse para vocês. Percebam que o requisito da pré-constituição ele pode ser dispensado certo? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Bem, eu excedi bastante o meu tempo peço desculpa senhoras e aos senhores e nós voltamos no próximo bloco e prosseguiremos na análise da legitimidade ativa para a ação civil pública. Bem pessoal, então na aula passada eu tava terminando de comentar com vocês aqui esse RS 612-043 correspondente ao tema 499 da tabela de repercussão geral do STF tá? E tava dizendo pra vocês então que nesse leading case o STF então analisou o artigo 5º inciso 21 da Constituição da República e não o artigo 8º inciso 3º da Constituição da República que contém a sede normativa da legitimidade ativa dos sindicatos para a defesa dos interesses da categoria sejam eles coletivos ou mesmo individuais ok então nesse julgamento pessoal foi feita uma ressalva expressa quanto aos sindicatos pessoal esse RM 631-111 eu já comentei com vocês aí que deferiu portanto a legitimidade ativa para o Ministério Público tá? se ativar na defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis disponíveis desde que visualizados em seu conjunto e de modo coletivo e impessoal transcendam aí a esfera de interesses puramente particulares e passem a comprometer relevantes interesses sociais bem pessoal eu fiz algumas considerações com vocês acerca daquele rol do artigo 5º da lei da ação civil pública da lei 7347 de 85 mas eu gostaria de debater com vocês aqui a natureza jurídica dessa legitimidade bem antes de mais nada agora a gente vai ter que separar de um lado direitos difusos e coletivos e de outro direitos individuais homogêneos em se tratando de direitos difusos e coletivos prevalece que se trata de uma legitimidade autônoma para a condução do processo isto é essa legitimidade se refere aqueles direitos que não podem ser tutelados diretamente pelos seus titulares porque os titulares não podem agir sem corpos intermediários o que eu quero dizer com isso quem em tese que pode tutelar o meio ambiente de trabalho é para todo o conjunto de trabalhadores será que o seu João o seu João individualmente teria legitimidade para isso o seu João que trabalha na fabricar de alterar aquele meio ambiente de trabalho valendo para todos embora ele seja um integrante daquele espaço embora ele seja na verdade um dos beneficiários do comando do processo coletivo ele sem dúvida alguma não poderia não teria legitimidade ativa para tutelar aquela situação em nome do grupo isso acontece pessoal nas class actions americanas mas no Brasil não é assim então é a chamada legitimidade autônoma para a condução do processo em se tratando de direitos difusos e coletivos em se tratando de direitos individuais homogêneos nós temos a chamada substituição processual certo que é uma das modalidades de legitimação extraordinária na qual um terceiro defende interesse de outrem em nome próprio ok então só para vocês guardarem direitos coletivos e difusos de um lado nós temos legitimação autônoma para a condução do processo por quê? porque nesse caso o grupo não pode atuar por si só ele necessita de entes intermediários de outro lado nós temos os direitos individuais homogêneos sob o regime de substituição processual a gente normalmente afirma que essa legitimidade ela é concorrente e disjuntiva isto é pessoal os legitimados eles podem agir sozinhos independente do consentimento do conhecimento ou da concordância dos demais eles atuam sozinhos cada um por si embora se admita a formação de litis consórcio ok e então uma vez atuando eles não devem satisfação não precisam aguardar a atuação conjunta com o outro co-legitimado bem pessoal quanto a representatividade adequada e pertinência temática percebam o seguinte aqui é a gente diz que em regra tá em regra no Brasil nós temos os legitimados coletivos eles possuem uma representatividade adequada op legis isto é basta constar do rol do artigo 5º da LCP que são então legitimados coletivos e o direito positivo brasileiro ele prevê somente um caso de controle inconcreto da representatividade adequada do legitimado coletivo que é justamente a pertinência temática da associação que é a afinidade entre a questão discutida no processo com as finalidades institucionais agora pessoal isso vem sem dúvida sofrendo alguma alteração tá a doutrina mais abalizada começa então a pregoar né a necessidade de que seja feito um controle em concreto da representatividade adequada de todos os colegitimados ok de todos os colegitimados e percebo nesse sentido a recomendação 76 de 2020 do CNJ ela sugere né ela recomenda mesmo aos juízes que verifiquem a legitimação e a representatividade adequada do ente condutor do processo coletivo isso tá lá no artigo 4º inciso 2º da recomendação 76 de 2020 do CNJ ok bem vamos lá pessoal agora a gente passa a tratar de um instituto que tem uma máxima importância pro processo coletivo não que os outros não tenham né eu tratei com vocês de temas centrais nesse momento gente ainda que eu em razão do meu tempo eu tenha tido que acelerar um pouco as coisas eu vou ter que relembrar com vocês o que são direitos difusos coletivos individuais homogêneos senão vocês vão ficar perdidos tá perdidos aí se porventura não lembrarem vamos lá pessoal eu já falei pra vocês que direitos difusos coletivos individuais homogêneos esses três eles são subespécies de direitos meta ou transindividuais e que no direito brasileiro esses direitos meta ou transindividuais encontram previsão e conceituação normativa no artigo 81 parágrafo único do código de defesa do consumidor pessoal o que são direitos ou interesses difusos tá são aqueles indeterminados ou indetermináveis com um objeto indivisível ok e que se originam de circunstâncias de fato bem por outro lado nós temos os chamados direitos coletivos em sentido estrito que são aqueles cujos titulares são determinados ou determináveis cujo objeto é indivisível isto é o descumprimento em relação a um é o descumprimento em relação a todos o cumprimento em relação a um é o cumprimento em relação a todos e cujos é cujo substrato é uma relação jurídica base justamente pela existência de uma relação jurídica base é que se permite a identificação dos titulares querem um exemplo a instalação de um exaustor no meio ambiente de trabalho em razão de uma poeira vegetal exemplo mais concreto ainda quando você vai numa indústria de beneficiamento de café que geralmente pode ou não mas geralmente a gente verifica que é ali bem pertinho da plantação de café você tem uma máquina que se chama máquina secadora de café e essa máquina secadora no seu processo produtivo ela solta desprende uma poeira que é uma poeira vegetal tá bom nesse caso a medida geralmente né isso depende muito do ambiente de trabalho mas geralmente a medida que é preconizada por um engenheiro especializado é a instalação de uma medida coletiva de proteção isto é um exaustor tá que vai o que sugar essa poeira vegetal bem acontece que nesse caso se eu instalo o exaustor eu estou instalando para um mas estou instalando também para todos aqueles que trabalham naquele mesmo ambiente de trabalho e eu consigo identificar sem dúvida por que que eu consigo identificar porque existe uma relação jurídica base prévia ou entre os lesados ou com a parte contrária nesse caso é com a parte contrária é com o empregador todos são empregados daquele mesmo estabelecimento empresarial ok então aquele grupo ou ele é identificado ou ele é identificável a satisfação a colocação do exaustor resolve para um e resolve para todos tá e existe uma relação jurídica base prévia antecedente à lesão que é justamente a vinculação a uma única fonte de trabalho agora preste atenção quando eu falo que a satisfação de um é a satisfação de todos ou o descumprimento para um é o descumprimento para todos não significa que todos experimentem exatamente o mesmo grau de dano pensem carolina eu trabalho bem ali aonde sai aquela poeira meu posto de trabalho é aquele é claro que eu vou respirar muito mais poeira vegetal do que a pessoa que trabalha esses galpões geralmente são grandes mas aquela pessoa que trabalha sei lá 10 metros do galpão o fato do dano ser unificado ou então da reparação desse dano ser unificado não significa que os titulares aquelas pessoas individualmente lesadas experimentem exatamente o mesmo grau de lesão tá bom direito difuso né gente o exemplo clássico é a despoluição do rio né vocês são pessoas indetermináveis e tudo é também aí um objeto indivisível se eu poluo pra um eu poluo pra todas se eu despoluo eu despoluo pra todas certo e essas pessoas elas são ligadas por circunstâncias meramente conjunturais não existe uma relação jurídica base entre elas ou com a parte pontária que seja anterior a lesão percebam também no caso dos direitos difusos isso não significa tá que todos experimentem o mesmo grau de lesão é claro eu tô falando de um rio se eu moro aqui em Campinas e é um rio que abastece a minha cidade sem dúvida eu experimento um dano muito maior do que a pessoa que mora em Recife eu não tenho dúvidas disso mas o meio ambiente é um meio é um bem de uso comum do povo tá bom bem por último direitos individuais homogêneos direitos individuais homogêneos são conceituados de modo lacônico pelo código de defesa do consumidor como aqueles de origem comum e aí pessoal o que que acontece enquanto direitos difusos e coletivos e indistritos são considerados como direitos essencialmente coletivos os individuais homogêneos são considerados como acidentalmente coletivos por quê? porque a coletivização deles foi permitida para fins de tutela em regra ontologicamente na sua essência eles não deixam de ser direitos individuais e como direitos individuais pessoal permitem o que? satisfação fracionada e a titularidade evidentemente é determinada e aí a origem é comum exemplo de direitos individuais homogêneos é na esfera do processo do trabalho não pagamento de horas extras e uma demanda trabalhista uma ação civil coletiva na qual o Ministério Público requeira então o pagamento das horas extras em prol de 500 empregados de uma mesma empresa ou grupo econômico enfim ok bem vamos voltar aqui para a coisa julgada coletiva em ação civil pública bem de um lado a gente precisa separar direitos difusos e coletivos e de outro lado direitos individuais homogêneos e eu vou tratar primeiro com vocês dos direitos difusos e coletivos bem e se tratando de direitos difusos e coletivos o regime de formação da coisa julgada é segundo evento provações isto é não haverá coisa julgada se a sentença for julgada improcedente por falta por insuficiência de provas caso a improcedência não seja por insuficiência de provas isto é seja por rejeição da tese autoral a coisa julgada se forma pró e contra certo independentemente de ter sido procedente ou improcedente exemplo para ajudar tá exemplo para ajudar vamos supor que Carolina ingressa com uma ação civil pública em face da empresa A alegando que existe discriminação contra as mulheres naquela determinada empresa e o juiz diz olha não está provada a discriminação contra as mulheres nesse caso se admite a repropositura da mesma ação civil pública inclusive pelo mesmo legitimado coletivo que aflorou originariamente a primeira ação essa é uma situação agora vamos supor que de uma outra forma a Carolina tem ingressado com a mesma ação civil pública mas o juiz disse olha embora a Carolina tenha comprovado a conduta irregular da empresa eu não entendo que essa conduta embora seja um abuso de direito não seja discriminatória então eu julgo improcedente a ação civil pública nesse caso pessoal ele rejeitou a tese autoral nesse caso nem eu nem nenhum outro colegitimado poderá repropor a ação civil pública certo bem o que que acontece uma vez analisado o mérito da ação a extensão para o plano individual se dá erga hominis contra todos em se tratando de direitos difusos ou ultrapartes em se tratando de direitos coletivos por que essa diferença porque os direitos coletivos eles são referentes a grupos a coletividades determinadas em razão da existência de uma relação jurídica base prévia a lesão pessoal agora falando da coisa julgada em direitos individuais homogêneos guardem o seguinte o regime de formação da coisa julgada em direitos individuais homogêneos ela é pro et contra agora a extensão para o plano individual é somente quando beneficiar vítimas e sucessores professora por que é que eu não aprendi dessa forma possivelmente vocês devem ter aprendido que a coisa julgada em ação versando sobre direitos individuais homogêneos ela era segundo um evento lítis gente o que é segundo um evento lítis é a transposição é a extensão para o plano individual que somente acontece se essa ação civil coletiva for procedente tá bom agora meus amores percebam o seguinte se essa ação civil coletiva for improcedente seja por rejeição da tese autoral seja por insuficiência de provas você não pode aforar uma nova ação civil coletiva os lesados os titulares dos direitos individuais as vítimas elas podem individualmente pleitearem a devida reparação a devida compensação isso sem dúvida por quê? porque a extensão para o plano individual é que é secundo um evento leeds agora em se tratando do processo coletivo em si se a sua tese foi rejeitada ou se a sua ação civil coletiva foi julgada em procedente por insuficiência de provas sinto muito e lamento o dobro você não pode repropor uma ação civil coletiva isso significa que somente é secundo um evento leeds meus amores a extensão para o plano individual somente quando beneficia portanto os titulares dos direitos individuais aí sim aí sim é secundo evento leeds mas é a extensão para o plano individual o regime de formação da coisa julgada é pro et contra ok? não existe portanto a exceção que nós vimos na aula passada é da coisa julgada em ação versando sobre direito difuso ou coletivo porque em ação versando sobre direito difuso ou coletivo em se tratando de improcedência por insuficiência de provas aí sim se permite a repropositura da ação desde que se obtenha uma nova prova inclusive pelo legitimado coletivo que aforou que ajuizou a ação originária ok? pessoal pode dar um tiltizinho na cabeça quanto a isso porque eu sei que é um tanto quanto complicado tá? mas é algo que não cai não em concurso é algo que despenca tá? isso tá lá pessoal no artigo 103 do código de defesa do consumidor tudo isso que eu falei pra vocês final da aula passada no início dessa aula está tudo no artigo 103 do código de defesa do consumidor que eu recomendo pra vocês que vocês leiam com muitíssima muitíssima atenção ok? bom vamos lá pessoal o que que acontece né? eu quero que vocês guardem uma coisa que não é politicamente correta mas é o chamado burro com iniciativa eu quero que vocês guardem isso o burro com iniciativa ele tem previsão legal ele tá lá no artigo 103 parágrafo 2º do CDC o que que acontece pessoal? ação civil pública é ação civil coletiva isso é demanda coletiva versando sobre direito difuso coletivo individual homogêneo tem muita pouca diferença tem sentença genérica alguma diferença na petição inicial que pode se limitar a fixação de uma a exposição de uma tese jurídica geral né? dos elementos comuns e tem uma particularidade procedimental que é a expedição de um edital de convocação para que os titulares do direito possam então fazer a intervenção na ação coletiva isso tá lá no artigo 94 do código de defesa do consumidor bem o que que acontece né? então vamos supor que foi publicado esse edital de convocação você tomou ciência de que tem uma ação civil coletiva tramitando e aí então você fala o seguinte eu vou intervir nessa ação civil coletiva estão discutindo afinal de contas a minha vida o meu direito eu vou intervir eu não tenho nada melhor para fazer eu vou intervir bom o que que acontece nesse caso pessoal se você fizer a intervenção você fica vinculado à sorte da ação civil pública é isto é você vai experimentar a procedência ou a improcedência a improcedência ela também ela também vai te vincular aí nesse caso é uma exceção aquela extensão subjetiva para o plano individual segundo o evento leeds e por que que eu falo que eu vou com iniciativa porque se você toma a ciência da existência de uma ação civil coletiva versando sobre direitos individuais homogêneos e você fica quietinho o que que vai acontecer se ver uma sentença de procedência ótimo vai te beneficiar só não vai te beneficiar se você não suspender o seu processo individual tá mas se você além de suspender o seu processo individual você fizer a intervenção gente você passa a comungar da sorte do destino daquela ação civil pública isto é se vier uma improcedência acabou pra você pascou pra você é o grupo iniciativa né porque podia ficar quieto só esperando a procedência se viesse essa procedência ela colaria em você mas não você resolve então fazer a intervenção se você faz a intervenção dá um azar a ação é julgada improcedente mas cumpre o teu canto não vai poder propor uma outra ação ou então não vai poder aí dar continuidade ao seu processo tá bom pessoal é é eu acabei já explicando pra vocês o artigo então 104 né do código de defesa do consumidor é que trata exatamente de uma particularidade da ação civil coletiva versando sobre direitos individuais homogêneos o que que acontece né pessoal é você sendo notificado mediante um edital de convocação ou então tendo ciência nos autos do seu processo de que existe um processo coletivo tramitando você deve requerer a suspensão do seu processo no prazo de 30 dias sob pena de não se beneficiar de uma eventual sentença de procedência tá o que que significa isso significa que pessoal é se você por exemplo toma ciência e não requer a suspensão significa que você se auto excluiu dentro dos beneficiários da coisa julgada coletiva é o chamado right to opt out o direito de auto exclusão agora se você tendo tomado ciência da existência de uma macro lead coletiva de um processo coletivo você requer a suspensão do seu processo no prazo de 30 dias em sobrevindo uma sentença de procedência que te beneficia o que que vai acontecer você traz essa sentença pro teu processo liquida e executa tá bom é só uma observação a doutrina entende que esse prazo de 30 dias ele não é preclusivo tá então embora o artigo 104 do CDC coloque que deve ser requerida a suspensão no prazo de 30 dias esse prazo ele pode ser superado esse pedido de suspensão pode acontecer ok até então o trânsito em julgado da ação individual ok bem o próximo aspecto a tratar com vocês a chamada eficácia ou efeito intílibus da coisa julgada em processo coletivo esse efeito ele tá trazido lá pelo artigo 103 parágrafo 3 do código de defesa do consumidor né o qual consagra o que a possibilidade de utilização de uma sentença favorável em ação civil pública ou coletiva pelo titular individual do direito é aquela situação que eu exemplifiquei pra vocês você tem uma ação individual tramitando com o mesmo objeto de uma ação civil coletiva que venha ser proposta você toma ciência daquilo suspende o seu processo sendo procedente a coisa julgada coletiva você faz o transporte intílibus daquela coisa julgada coletiva para o seu processo liquida e executa abrevia a fase de conhecimento a professora mas isso só se aplica em se tratando de direito individual homogêneo não pessoal aliás isso é um erro bem comum de entendimento isso se aplica também quando você tem ação civil pública versando sobre direitos difusos e coletivos intílibus ah professora isso só se aplica quando eu tenho um processo já tramitando esse também é um outro erro muito comum não pessoal você pode pegar a sentença você que não tinha uma ação tramitando pega a sentença de uma ação civil pública ou de uma ação civil coletiva liquida e executa certo então é a eficácia em intílibus ela se aplica a direitos difusos coletivos individuais homogêneos em ações pendentes ou independentemente de você ainda não ter um processo em curtir você vir a propor um processo futuramente aí você ao invés de entrar com uma ação de conhecimento você vai abreviar você vai passar dessa fase direto para a fase de liquidação e execução esse mesmo esse mesmo efeito em intílibus se aplica a chamada sentença penal condenatória então você tem crimes que tutelam valores relativos a direitos difusos coletivos individuais homogêneos por exemplo crimes contra o meio ambiente você traz essa sentença penal condenatória para a esfera civil liquida e executa abrevia a fase de conhecimento pessoal eu tenho menos de um terço de aula mas eu vou começar a tratar com vocês a respeito dos limites dos efeitos da coisa julgada na ação civil pública olha isso já deu tanto pano para a manga isso está lá no artigo 16 da LACP da lei 7347 de 85 de acordo com esse artigo 16 da LACP depois de você passar por um tormentoso processo coletivo por uma tormentosa ação civil pública que é mesmo você pode perguntar para qualquer juiz se ele prefere julgar uma ação civil pública ou uma ação individual há uma ação individual sem dúvida né bem então depois de você passar pela complexa fase de conhecimento de uma ação civil pública você experimenta uma limitação aos efeitos territoriais da coisa julgada em ação civil pública que consoante o artigo 16 da LACP se encontraria circunscrito ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão gente o que que acontece quanto a este particular tá bem é quando veio esse artigo 16 da LACP tá que de toda sorte é um artigo que foi inserido e foi inserido por medida provisória ok é quando você é veio esse artigo então tá foi inserido lá pela MP 1574 tá é muito se discutiu quanto a constitucionalidade desse terceiro ok o que que aconteceu gente é o STF tá o STF sempre entendeu que a questão não tinha contornos constitucionais qual questão eficácia da coisa julgada restrição ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão o STF analisou essa questão né essa questão da constitucionalidade do artigo 16 foi debatida várias vezes perante a nossa Suprema Corte a primeira vez a DI 5176 cuja liminar foi denigada e o processo posteriormente chido sem resolução do mérito em razão da conversão da MP na lei 9494 tá de 97 depois nós tivemos em momento não tão distante o tema 715 da tabela de repercussão geral do STF de relatoria do ministro Gilmar Mendes o qual afirmou que a matéria não ostentava caráter constitucional e sim contornos infraconstitucionais por de toda sorte sempre vinha sendo reafirmado pela nossa Suprema Corte coerente com isso os nossos tribunais superiores tanto o TST quanto o STJ cuidaram do assunto né resolveram o assunto tá e resolveram nos seguintes termos não se aplica o artigo 16 da LACP porque na verdade os efeitos da coisa julgada em ação civil pública são regulados pelo artigo 103 do CDC aquele que a gente já tratou quando falamos do regime de informação e distensão da coisa julgada nesse sentido informativos 41 e 78 do TST certo e também e também é o precedente do STF do STJ me perdoem RESP 1243887 esse RESP 1243887 ele foi um recurso especial julgado pelo regime de recurso repetitivo então também precedente obrigatório acontece pessoal que o STF tem o tema 1075 da tabela de repercussão geral tá RE 11-01937 relatoria ministro Alexandre de Moraes e nesse caso o STF tá dando uma guinada na sua jurisprudência anterior entendeu que a questão não só se reveste de contornos constitucionais como tem repercussão geral isso foi reconhecido em fevereiro de 2020 em abril de 2020 o ministro Alexandre de Moraes ordenou determinou a suspensão nacional de todos os processos nos quais se discute a eficácia territorial da coisa julgada em ação civil pública bem Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento DCRE 11-01937 em 3 do 3 de 2021 o julgamento atualmente se encontra suspenso em razão de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes mas até agora foram prolatados seis votos e esses seis votos no sentido da inconstitucionalidade então do artigo 16 da LACP isso fez com que o ministro Alexandre de Moraes no dia 12 tá no dia 11 do 3 de 2021 viesse então a revogar a ordem de suspensão nacional dos processos em curso nos quais se discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP ok pessoal início da aula da próxima aula a gente trata mais um pouquinho desse tema 1075 da tabela de repercussão geral do STF bem pessoal então só retomando aquilo que nós tratamos no finalzinho da nossa última aula o tema 1075 da tabela de repercussão geral do STF se encontra com julgamento suspenso em razão de um pedido de vista regimental pelo ministro Gilmar Mendes bem nós já temos seis votos proclamados e pela inconstitucionalidade do artigo 16 da LSP de modo que a se manter essa orientação até agora que vem se firmando nesse julgamento certo a coisa julgada em ação civil pública não mais experimentará qualquer tipo de limitação territorial quanto aos seus efeitos tá atentem-se única exclusivamente é que os votos eles podem ser alterados até a proclamação do resultado tudo bem então nós temos já um resultado final quanto ao tema 1075 da tabela de repercussão geral não nós não temos atualmente nós também não temos mais uma ordem de suspensão nacional o ministro Alexandre de Moraes no dia 11 do 3 de 2021 ele revogou essa ordem de suspensão nacional as ações civis públicas então nas quais se discuta essa questão voltam a tramitar normalmente tá então pessoal o cenário é esse nós ainda temos um cenário de incerteza mas aí se consolidando felizmente no sentido da inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP coerente com aquilo que eu já expliquei pra vocês na aula passada que era o entendimento dominante do STJ e também do TST informativos 41 e 78 do TST ok pessoal bem agora a gente passa a tratar da liquidação da coisa julgada da sentença coletiva bem o que que acontece antes de mais nada eu queria dizer pra vocês que a liquidação de uma sentença versando sobre direitos difusos e coletivos em sentido estrito não experimenta qualquer tipo de particularidade procedimental no que tange a uma ação individual a particularidade procedimental e que portanto nós vamos tratar agora é a liquidação de direitos individuais homogêneos e aí eu quero trazer pra vocês a recomendação 76 de 2020 do CNJ essa esse ato normativo é se cuida de fato de algo meramente persuasivo não obrigatório até porque é meramente uma recomendação agora sem dúvida pela autoridade do órgão de qual emanou essa recomendação esse ato goza certamente de um prestígio tá bem então o que o CNJ recomenda aos magistrados inclusive aos magistrados trabalhistas que sempre que possível delimite nas sentenças versando sobre direitos individuais homogêneos os beneficiários da decisão certo mediante indicação da categoria classe grupo caracterização dos atingidos e beneficiados lista ou relação apresentada e mais sempre que possível plantias já líquidas líquidas é respeitado aí o núcleo de homogeneidade e aí deixando somente questões particulares dos beneficiários para uma liquidação por quê pessoal o que que acontece muitas vezes se ingressa com uma ação civil coletiva e na fase de liquidação o titular tem que provar ele tem que alegar e provar um fato novo isto é que ele se enquadra no comando típico da sentença só para vocês entenderem o artigo 95 do código de defesa do consumidor permite que em se tratando de direitos individuais homogêneos seja prolatada pelo juiz a chamada sentença genérica é a sentença que somente fixa ali os elementos comuns de responsabilidade do causador do dano então o lesado individualmente ele deve vir a juízo promover a liquidação que será uma liquidação pelo procedimento comum via de regra e comprovar que ele se enquadra no comando tipo da sentença isto é não somente a liquidação irá abranger o quanto um debiatur mas também parte do um debiatur tá então é um procedimento complexo e aí você é como se você estivesse no bojo de uma ação civil pública quando chega na fase de liquidação a vida vira um inferno porque você tem sei lá mil duas mil liquidações individuais então seriam duas mil ações de conhecimento realmente é algo muito complexo de se lidar por isso essa recomendação do CNJ olha sempre que possível já estabeleça quem são os beneficiados e já conche aí quantias líquidas tá por exemplo se você tem uma situação tipo olha não fornecimento de EPIs num período delimitado você consegue delimitar quem já são os beneficiários aqueles empregados que trabalharam durante aquele período de tempo e em tese você já consegue arbitrar uma indenização por exemplo por dano moral individual 10 mil reais para cada um então que já conche isso da sentença porque aí você abrevia o curso procedimental você pula a fase de liquidação ou então deixa essa fase de liquidação menos complexa o que já será um ganho em termos de celeridade processual mas o fato é que tá pessoal o artigo 98 do código de defesa do consumidor ele diz o seguinte em se tratando de uma liquidação coletiva essa liquidação tramita perante o juízo prolator da decisão agora em se tratando de uma liquidação individual essa liquidação e essa execução ela pode ser proposta tanto perante o juízo que prolator sentença condenatória como também em outros lugares lugares em fóruns diversos portanto daqueles perante o qual daquele perante o qual tramitou originariamente o processo coletivo e aí no âmbito do processo do trabalho quando a gente pensa então em um em um foro diverso daquele perante o qual tramitou o processo coletivo a gente tem que pensar na aplicação prioritária do artigo 561 da CLT que seria o local da prestação de serviços mas em se tratando de liquidação e execução também ganha a aplicação o disposto no artigo 516 parágrafo único do código de processo civil então o local onde se encontram os bens certo o domicílio do executado o domicílio do exequente ok pessoal bem o que que acontece aqui o nosso próximo tópico versa sobre a questão do cumprimento da sentença coletiva bem em se tratando de direitos difusos e coletivos em sentido estrito uma vez prolatada a sentença de procedência e transitando em julgado a execução do julgado ela é imperativa sendo um dever do ministério público e faculdade dos demais legitimados vamos supor que o sindicato profissional tenha ingressado com uma ação civil pública tenha uma sentença procedente e essa sentença já tenha transitado em julgado no entanto o sindicato profissional simplesmente não executa esse processo não executa essa sentença é dever do ministério público decorrido 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória promover então a execução dessa sentença condenatória os demais colegitimados também tem aí a mesma faculdade de portanto promoverem a execução do julgado coletivo ok bom pessoal agora eu gostaria de tratar com vocês o caso em que você tem a execução você tem uma sentença prolatada em ação civil coletiva versando sobre direitos individuais homogêneos tá nesse caso pessoal preferencialmente se aguarda a habilitação dos interessados agora isso não impede que esses essa essa sentença em ação civil coletiva versando sobre direitos individuais homogêneos ela seja também coletivamente executada já se discutiu em um futuro não muito em um passado me desculpem não muito distante se o ministério público por exemplo detinha legitimidade para executar coletivamente uma sentença prolatada na tutela de direitos individuais homogêneos tá e o STF entendeu que ainda que se trate de uma sentença sobre direitos individuais homogêneos o ministério público teria legitimidade para então promover a execução coletiva daquele julgado informativo 431 do STF pessoal por que que já se discutiu isso isso já foi discutido em virtude de que é uma vez fixada a responsabilidade genérica no comando sentencial as particularidades de cada um que apareceriam nas fases de liquidação e de execução seriam muito mais marcantes do que o aspecto comum e aí não poderia então isso se processar de modo coletivo é o que parte da doutrina fala de ações pseudo coletivas ou então direitos individuais heterogêneos eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dos chamados direitos individuais heterogêneos tá bem então se levantou essa bola olha uma vez prolatado o comando sentencial na tutela de direitos individuais homogêneos não se poderia permitir a execução e a liquidação coletivas porque prevaleceriam aspectos individuais em detrimento de questões comuns e isso transpareceria então o que uma ação pseudo pseudo é é é coletiva tá por que por que isso vem lá das class actions americanas é pra vocês entenderem a sistemática nas class actions americanas nós não temos uma catalogação uma conceituação de quais seriam os direitos meta individuais tá cabe então ao juízo fazer uma certificação em concreto a respeito daquela demanda se ela poderia ou não tramitar de modo coletivo e existem várias balizas fixadas na rule 23 e duas delas foram transpostas aí foram trazidas né pela doutrina para o nosso ordenamento jurídico que são prevalência das questões comuns sobre as individuais e superioridade da tutela coletiva e aí quem trouxe foi o ministro Teori Zavascki e então veio com esses requisitos trazidos do direito norte-americano para o processo coletivo brasileiro e dizendo então olha na fase de execução na fase de liquidação embora seja sejam tratados direitos individuais homogêneos não prevalecem questões comuns prevalecem questões individuais não há superioridade da tutela coletiva melhor seja a tutela individual isto é a promoção individualizada da liquidação e da execução como eu disse para vocês não é o que prevalece perante o Supremo Tribunal Federal informativo 431 ok de toda sorte pessoal existem alternativas em se tratando de uma de direitos individuais homogêneos então esse julgado ele pode ser liquidado e executado individualmente e pode ser liquidado e executado coletivamente tá o fato é que caso se opte pela preferência da liquidação e da execução individual tá decorrido o prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória abre-se a possibilidade da chamada indenização residual ou fluid recovery o que que é isso o processo coletivo preocupado com a reparação integral do dano especialmente com o fato de que o causador do dano não tenha o proveito da sua conduta ilícita estabeleceu essa indenização residual isto é transcorrido um prazo de um ano sem que tenham comparecido lesados em número compatível com o porte estimado da lesão o juízo arbitrará uma indenização residual que será destinada a um fundo é mais ou menos o seguinte gente a empresa não paga hora extra para 500 trabalhadores durante um ano você tem uma sentença então condenando a empresa a fazer esse pagamento retroativo bem você tem parâmetros em tese para estimar ainda que por baixo o valor do dano são 500 trabalhadores você tem o piso da categoria você tem o adicional mínimo de horas extras previsto na constituição federal de 50% você faz as contas é um cálculo aritmético e aí você transcorrido um ano percebe que de 500 trabalhadores que são os beneficiados daquela decisão somente socorreram somente vieram ao poder judiciário 10 veja se nesse caso a empresa só pagasse para 10 ela teria proveito da sua conduta ilícita no que tange aos demais 490 então nesse caso o ministério público solicita requer ao juízo o arbitramento dessa indenização residual do chamado fluid recovery correspondente ao porte estimado da lesão nesse exemplo em concreto aos valores não pagos aos 490 trabalhadores é algo que seria não é um valor exato mas é um valor estimado correspondente lá ao adicional de horas extras aplicável sobre o piso da categoria arbitrando uma média de horas extras aí que não foram pagas por mês ok pessoal com isso nós encerramos o tratamento da parte teórica de ação civil pública no processo do trabalho como eu disse para vocês foi feito de fato um recorte naqueles temas assuntos mais importantes cobrados em concurso público bem pessoal então agora dando continuidade né o nosso último bloco relativo a ação civil pública é o bloco dedicado especificamente a resolução de questões eu selecionei para vocês então questões cobradas na prova da DPU e na prova de DPS de Defensorias Públicas Estaduais também tá vocês vão ver pessoal que não necessariamente essas questões versam sobre a ação civil pública no processo do trabalho muito pelo contrário a maioria delas versam sobre a ação civil pública mas no processo civil por serem específicas contudo relativamente ao ao concurso da Defensoria que é o concurso para o qual vocês se preparam eu optei por manter e por comentar essas questões ao invés de questões por exemplo relativas à magistratura do trabalho ou mesmo ao Ministério Público versando sobre a ação civil pública no processo do trabalho vamos para a primeira questão então é uma questão do ano de 2017 Banca CESP Defensoria Pública da União tendo em vista que uma das funções primordiais do Superior Tribunal de Justiça é a sistematização e uniformização da jurisprudência relativa à legislação processual jungue o próximo item à luz do entendimento desse tribunal nas ações civis públicas promovidas pela Defensoria Pública da União a legislação pertinente prevê a dispensa do adiantamento de custas emolumentos honorários periciais e outras despesas para a parte autora até aí ok tá corresponde aqui pessoal ao artigo 18 da LACP da lei 7347 de 85 prevê nas ações civis públicas não haverá adiantamento de custos emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas nem condenação da associação autora salvo comprovada má-fé em honorários de advogado custas e despesas processuais certo então pessoal percebam esse preceito o artigo 18 da LACP fala em associação autora mas o mesmo regime é aplicável a todos os demais co-legitimados bem então até aqui nós já vimos que a primeira parte da afirmativa está correta entretanto nessas ações aquele que integrar o polo passivo da relação processual não desfrutará do mesmo benefício olha essa questão é do ano de 2017 tá e houve de fato uma mudança na interpretação do STJ quanto a esse tema em 2018 a interpretação atual do STJ inclusive da corte especial é que em razão da simetria descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública quando inexistente de última fé da mesma forma que acontece com a parte autora de acordo com o artigo 18 da LCP que eu já tratei com vocês agora nos comentários só que percebam esse julgamento foi de 2018 e representou uma virada uma guinada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça pessoal na época portanto do certame esta esta questão estava certa certa deixa eu colocar aqui para eu assinar lá com vocês estava certa tá por que por que prevalecia o entendimento na época do certame de que esse benefício do artigo 18 era específico para a parte autora como um estímulo para o aforamento de ações civis públicas mas que esse benefício não se estendia para a parte ré isso mudou o STJ mudou em 2018 certo em agosto de 2018 pessoal essa alternativa essa alternativa não essa assertiva ela estava certa na época do concurso atualmente ela está errada porque atualmente existe de acordo com o entendimento do STJ uma simetria entre parte autora e parte ré se a parte autora é beneficiária do artigo 18 não paga despesa processual tampouco a parte ré tá bom bem próxima questão gente 2018 FCC Defensoria Pública Estadual do Maranhão Uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública foi julgada improcedente e após o esgotamento do prazo para recurso adveio o trânsito em julgado nesse caso de acordo com a lei da ação civil pública a coisa julgada percebam o parâmetro para a resolução da questão é a LACP a lei 7347 de 85 por quê? porque é isso que o examinador quer que você analise de acordo com o que consta da LACP vamos lá então alternativa não se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e não permite a repropositura de ação idêntica independentemente de qual foi o fundamento da procedência e da existência de prova pessoal a gente já percebe que o que o examinador quer é o artigo 16 da LACP que nós já vimos está submetido ao Supremo Tribunal Federal no tema 1075 da tabela de repercussão geral cujo julgamento se encontra suspenso mas até agora a nossa Suprema Corte já 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 alcançou aí uma maioria de seis votos pela inconstitucionalidade do preceito mas isso é algo muito recente do dia 3 ou 4 de março de 2021 então o examinador aqui lá em 2018 pediu basicamente a textualidade do artigo 16 da LACP e o que é que menciona o artigo 16 da LACP é aquele famoso artigo que fala que a coisa julgada em ação civil pública tem eficácia erga hominis nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas hipótese em que qualquer legitimado poderá repropor a ação com base em idêntico fundamento mas valendo-se de uma nova prova é a chamada coisa julgada segundo um evento propacione certo que somente não se forma em caso de insuficiência de provas caso a improcedência ocorra em razão de rejeição da tese autoral essa coisa julgada se forma e impede a repropositura da ação ok bem então aqui alternativa A está errada ok alternativa B se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão até aqui ok de acordo com o artigo 16 que a gente já viu que está aí sob o crivo de análise de constitucionalidade mas não permite a repropositura de demanda idêntica independentemente de qual foi o fundamento da improcedência e da existência de prova nova errado errado existe sim a possibilidade de repropositura da ação civil pública caso ela se funde em improcedência caso a improcedência seja por ausência de provas coisa julgada segundo evento probações alternativa C se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão ok e permite a repropositura de ação idêntica independentemente de qual foi o fundamento da improcedência e da existência de prova nova na verdade não se foi improcedente em razão de rejeição da tese autoral a coisa julgada se forma que impede a repropositura da demanda então está errada alternativa C alternativa D se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão e permite a repropositura de ação idêntica com a apresentação de nova prova desde que o fundamento da improcedência seja a insuficiência de provas essa é a alternativa então que se encontra correta porque corresponde à literalidade do artigo 16 cuja constitucionalidade vem sendo questionada perante o STF tema 1075 da tabela de repercussão geral no que tange a limitação dos efeitos territoriais da coisa julgada ao âmbito territorial do órgão prolator da decisão ok alternativa E não se limita ao território da competência do órgão prolator da decisão aí já está errado mas permite a repropositura de ação idêntica desde que o fundamento da improcedência e da existência de prova nova então desde que o fundamento da improcedência tivesse sido insuficiência de provas e você tenha então uma prova nova gabarito portanto pessoal letra D de dado ok próxima questão a defensoria pública estadual do distrito federal ano de 2019 banca CESP acerca da legitimidade em demandas coletivas julgue o item subsequente o ministério público detém legitimidade ativa ad causa para propor ação civil pública que vise anular termo de acordo de regime especial TARE firmado entre o ente federativo e determinados contribuintes tá então pessoal o o o que que acontece aqui percebam este é este entendimento trazido pela assertiva pela afirmativa é um entendimento jurisprudencial e aí a gente vai direto para esse R.R.R.E. 576155 relator ministro Lewandowski STF portanto o ministério público na tutela dos interesses meta individuais tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial TARE potencialmente lesivo ao patrimônio público em razão de recolhimento do ICMS a menor portanto pessoal esta afirmativa aqui da questão opa tem que mudar o pincel aqui está correta ok pessoal bem vamos lá última questão a ser comentada ano de 2019 SESP tá defensor público do distrito federal julgue o próximo item relativo a prevenção conexão continência e dispendência no processo coletivo situação hipotética a defensoria pública do DF a defensoria pública da União ajuizaram ações civis públicas em situação de continência entre si assertiva nesse caso em razão da autonomia dos legitimados coletivos as referidas demandas deverão tramitar separadamente a primeira na justiça do distrito federal a segunda na justiça federal pessoal este item está errado porque existe súmula certo súmula 489 do STJ reconhecida a continência devem ser reunidas na justiça federal as ações civis públicas propostas nesta e na justiça estadual então pessoal basicamente eu tenho duas ações civis públicas uma é continente em razão em relação a outra existe uma continência entre essas ações civis públicas uma proposta perante a justiça estadual e outra proposta perante a justiça federal elas são reunidas mas aí atrai a competência a ACP da justiça federal então ocorre sim a reunião das ações mas perante a justiça federal ok pessoal com isso nós encerramos o nosso assunto de ação civil pública no processo do trabalho fazendo a observação que eu optei por resolver com vocês questões específicas de processo coletivo cobradas nos concursos da defensoria pública e nós vimos aqui que a maioria dessas questões foram cobradas em processo civil portanto resolvi com vocês essas questões específicas muito obrigada e até a nossa próxima tchau